Sorte grande você tem ao deparar com essas moedas de 50 centavos do ano de 1998 da segunda família do real com defeito de fabricação e hoje eu irei apresentar para todos vocês três valiosas moedas com alterações no seu processo de cunhagem que faz com que suas peças seja especial e cobiçada entre os colecionadores. Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção convido a todos vocês a vir conhecer esse universo tão maravilhoso que é colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje irei apresentar para todos vocês três moedas distintas do ano de 1998 com alterações no seu processo de fabricação que faz das suas moedas serem cobiçada e muito procurada pelos colecionadores. Temos aqui nessa data uma quantidade produzida que foi de 24 milhões e 900 mil unidades é uma data considerada escassa e o seu material é um material nobre mais do que os atuais que são fabricados nas moedas de 50 centavos da segunda família do real. Temos aqui uma liga metálica de cupro e o níquel e observe todos os aspectos na sua peça pode ocorrer alterações no seu processo de cunhagem. Observe o campo no seu reverso essa minha aqui ela tá normal e feito o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo. Temos aqui o inverso a figura do Barão do Rio Branco na sua posição comum que é o padrão de cunhagem a ser apresentado. Só que você pode ter a grande felicidade de encontrar ela no reverso horizontal à esquerda, reverso invertido e reverso horizontal para direita. Não temos conhecimento dessas peças peças com reversos horizontais e nenhum reverso invertido. E aqui no seu avesso pode ocorrer alterações nos seus designs e o bordo que temos um bordo liso com a inscrição Brasil Ordem e Progresso pode ocorrer também alterações nos designs desta incrível moeda. Aqui temos apenas como uma base para aqueles que estão permaneciando sabe identificar o defeito que eu iria apresentar nas três moedas. A primeira peça em destaque no vídeo de hoje que ocorreu alterações no seu processo de fabricação temos ela aqui 50 centavos data 1998. mas observe só que sua data ela tá empastada porque temos uma duplicação os quatro números a bandeira do Brasil temos duplicação a legenda centavos as iniciais também tá duplicada o número 5 temos sombra nessa posição e aqui também temos sombra e as estrelas temos uma leve duplicação nessa aqui esse detalhe é um detalhe diferenciado e catalogado e apresentar para todos vocês o valor de catálogo para esta incrível moeda catálogo atualizado 2022 moedas com erros duplo centavo duplicação da palavra centavos 1998 catalogado em vinte reais valor são para moedas circuladas podemos observar que essa minha peça que ela tá catalogada no valor de vinte reais para moedas circuladas o detalhe que ela apresenta somente no reverso anverso ela tá comum como qualquer outra moeda de 50 centavos da data de 1998 e já nessa segunda peça aqui o detalhe apresentado não ocorreu no seu reverso como podemos analisar temos aqui a cunhagem em perfeito estado sendo que não há nenhum tipo de alteração detalhe principal nesta minha peça está do outro lado que é o anverso da moeda observe o giro e aqui no seu anverso temos o destaque principal a palavra brasil observe todas as seis letras estão com sombra a moeda sobre elas deixando tudo embaçado em comparação com a minha moeda comum observe o detalhe e é muito fácil a sua identificação quando você deparar com essas moedas de troco no comércio do dia a dia mas você não pode só olhar o reverso porque senão o anverso vai passar despercebido e além do brasil duplicado temos esse traço que corta o mapa do brasil nessa posição ele está duplicado a palavra rio branco observe que na letra r temos uma sombra significativa do outro r aqui embaixo e aqui o mapa do brasil ele também está duplicado na parte de cima essa é uma peça fantástica com defeito espetacular e catalogado temos aqui o catálogo de moedas com erros e a duplicação da palavra brasil temos duas fotos ilustrativas das moedas de outras datas e temos o duplo brasil duplicação da palavra brasil no anverso data de 1998 a que eu estou apresentando é a deslocado valor catalogado em 150 reais e a terceira moeda ela é diferente tanto da primeira quanto da segunda só que o aspectos são bem próximos observa observe só o detalhe dessa minha peça e a mesma duplicação da primeira moeda temos aqui a data empastada quase não conseguimos identificar o ano de cunhagem as iniciar da palavra centavos também tá duplo o número 5 assim como a outra apresentou essa aqui também tá duplicada a primeira apresentada bandeira do brasil só que ao contrário da primeira apresentada temos as estrelas com as expressões mais significativas e aqui também no globo que representa o cruzeiro do sul e ele está duplicado bem diferente da anterior observe só lado a lado das moedas a primeira apresentada com defeito e a terceira com o mesmo detalhe só que mais expressivo deu para notar a diferença na posição direita da sua imagem temos aqui aqui as duplicações partindo para a esquerda da moeda e sendo que essa daqui ela tá com campo no reverso todo duplicado e eu destaque principal dessa peça é que no anverso também ocorreu a duplicação e observe que a palavra brasil e ela tem sombra em todas as seis letras e esse traço que aqui corta o mapa do Brasil ele tá com uma leve duplicação nessa posição e nessa posição as linhas que dão destaque ao busto do barol do branco duplicou aqui embaixo mapa do Brasil duplicou e a palavra rio branco temos aqui uma pequena sombra na letra r bem diferente da moeda com o Brasil duplicado Observe A duplicação na palavra Brasil Nessa outra peça minha Ela está deslocada Mais do que Na posição esquerda da sua imagem E os dois Nomes Rio Branco Observe Nenhuma UR está bem solto E na outra só podemos identificar A perna do UR Uma peça Espetacular Com defeito de fabricação Tanto no reverso Quanto no anverso E é uma moeda catalogada Queria apresentar para todos vocês Os valores de catálogo Para esta incrível moeda O detalhe da minha peça apresentada Com o duplo Brasil, duplicação da palavra Brasil No anverso O duplo Brasil mais discreto Catalogado em R$ 30 Nas estrelas Temos aqui as estrelas duplas Duplicação das estrelas Valor de R$ 20 E o duplo centavo Que a minha também apresenta Duplicação da palavra centavos Tem um valor de R$ 20 Com a soma dos três valores Temos uma quantidade de R$ 70 O valor aplicado sobre ela Temos aqui Três espetaculares moedas Da mesma data Com defeitos Diferentes Uma da outra A primeira Apresentada Com o reverso Com a matriz duplicada Temos como destaque A data Legenda centavos O número 5 E a bandeira do Brasil A segunda No anverso Temos a palavra Brasil Duplicada Com deslocamento Significativo Além do mapa do Brasil E a letra R Da palavra Rio Branco E a terceira Temos ela Com a matriz do cuínio duplicado Total No reverso E no anverso Ela apresenta também O Brasil Duplicado Moedas Sensacionais Que você pode ter A grande felicidade De encontrar Elas recebidas De troco No comércio Do dia a dia E as suas valorizações No mercado Numismático Essa aqui Com o reverso Duplicado Ela varia De R$ 20 Até R$ 40 Já o Brasil Deslocado Temos uma valorização De R$ 50 A R$ 100 E essa aqui Com reverso duplo E anverso Brasil Duplicado O seu valor Está entre R$ 70 Até R$ 150 Podendo ter alterações Tanto para mais Quanto para menos São três moedas Desejadas E muito cobiçadas Entre os colecionadores E é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Dê aquele joinha Compartilha Com seus amigos Em suas redes sociais Se inscreva No nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos For lançados Chegar em você Em primeira mão Fique com Deus Um abraço E até a próxima E até a próxima